Supostamente nesses últimos dias você já ouviu a música Não Tenho Namorado Moço, versão de Cadê Seu Namorado Moça, na voz da cantora Suíris Borges. Mas você sabe realmente quem é ela? Se você não sabe, fique neste vídeo até o final que eu vou falar tudo o que você precisa saber. Fala minha rapaziada, como é que são vocês? Estão tranquilos? Mais um vídeo no canal Emerson Weasley. Dessa vez você vai conhecer um pouco mais da história da cantora Suíris Borges. Ela que vem sendo considerada por diversas pessoas como uma das grandes promessas do Arrocha, pois ela está fazendo grande sucesso com a música Não Tenho Namorado Moço, versão da música Cadê Seu Namorado Moça. Flávia Suíris Cruz Borges, popularmente conhecida como Suíris Borges, nasceu no ano de 2002 em Camamum, cidade localizada no sul da Bahia. Suíris é solto que vem de uma família humilde e batalhadora, mas que nunca passou fome, pois seus pais sempre batalharam para lidar com a vida digna. Por outro lado, ela também sempre correu atrás de seus objetivos. Por exemplo, desde muito nova, ela começou a trabalhar vendendo empada na escola para ajudar seus pais a suprir com algumas necessidades dentro de casa. Ela começou a se mover na música através de incentivos de amigos com apenas 13 anos de idade, cantando no coral da igreja. Inicialmente, ela tinha como referência a cantora sertaneja Marília Mendonça. Tudo começou a acontecer na carreira de Suíris Borges, quando ela passou a postar vídeos cantando no Facebook. E não demorou muito, as pessoas passaram a lhe elogiar pelo seu grande talento vocal. Deixei meu cachorro de nome dourado, e a vida de gado que eu sempre amei. Deixei meu cavalo de nome trovão, me espora meu laço, meu velho gibão. Eu acho que não, cidade não é ambiente para vaqueiro não. Vendo as redes sociais como uma grande ferramenta de trabalho, ela passou a expandir o seu público para outras plataformas digitais, até mesmo para o público físico. Nessa época, a música em sua vida era somente um hobby, até que na pandemia aconteceu uma live intitulada como Tiriri Fest, onde a mesma participou se destacando muito. E a partir daí, ela começou a cantar profissionalmente. Se apresentando em bazinhos e fazendo participações em shows de outros artistas, até que no mês de maio de 2023, sem pretensão nenhuma, ela acabou postando um vídeo cantando a versão da música Cadê seu namorado moça de Nath Sumferinha e do cantor Thales Lessa, e ganhou grandes proporções na internet, pegando milhões de visualizações, onde a partir daí, as pessoas passaram a conhecer realmente o seu trabalho. Onde ela passou a participar de programas de televisão e fechando inúmeras parcerias. Inclusive, recentemente, assinou com a Camarote Shows a empresa de Wesley Safadão. E também lançou a música Me Chama de Erro, que vem tomando grandes proporções. É sempre a mesma história Sabe que quando o mel é bom, a abelha volta E da boca pra fora Eu sou um erro e do quarto pra dentro Você me chama de gostosa Me chama de erro Mas se deixar, tu erra todo dia E quando questionada quem Suíris agradece pelo seu sucesso A cantora fala, entre aspas A Deus e ao meu empresário Vitor por ter me incentivado e acreditado no meu potencial E corrido atrás junto comigo E aos meus amigos que me incentivaram a seguir o meu grande sonho E você, já conhecia a cantora Suíris Borges? Se não conhecia, vale muito a pena conhecer Porque ela é dona de um talento em par